E ver o que é que vamos fazer, o que é que podemos fazer aqui na Game Room e apresentar um bocado sobre o que é que eu vou fazer aqui na minha nova Game Room e falar sobre isso. Aqui é o K-Games, como vocês sabem, e vamos lá até um. Eu estou aqui a fazer um blog diferente em que eu vou mostrar o que é que eu estou aqui a tentar elaborar com a minha Game Room. A minha Game Room passou de um sítio para outro e eu vou tentar aqui fazer, explicar o que é que tipo de material é que vamos fazer e que tipo de material é que vamos usar para tentar reorganizar a Game Room e tentar pôr tudo em ordem. Eu tenho aqui isto um bocado bagunçado, tenho até a Playstation 1 em cima da Xbox. Sinistro isso. Depois temos aqui a Playstation 2 e a Playstation 2 Slim em cima da Playstation 2, também está sinistro. E depois temos aqui a Playstation 3, depois temos isto tudo, temos ali a Wii U, a Wii e depois temos aqui o molho de comandos, K-Games e cabos que tenho que organizar. E temos aqui a Xbox One S, tenho outra Xbox no outro sítio que eu não me trouxe para aqui. o que é que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aqui, tenho a minha TV 4K Samsung que é quando eu jogo, quando estou a jogar aqui os jogos, depois vou deixar aí a minha review da Xbox One, vou deixar também as comparações entre uma e a outra, qual a diferença entre a Xbox original e a Xbox One S, dentro em breve deixo aí também. temos aqui depois a minha 4TV 4K com aqui o iToy, da Playstation 3. E depois temos aqui a secção onde eu tenho dois monitores, este monitor vai servir para jogar jogos de consolas antigas por causa de ser um monitor mais pequeno e também por isso consegue produzir os gráficos, não ficam tão feios, uma pessoa por exemplo naquela TV aumenta muito, amplia muito e fica mais feio, por isso eu jogo aqui estas coisas antigas, não vai ficar aqui, vai ficar em outro sítio, depois temos ali um sítio onde é que vou deixar as consolas todas retro, vão para ali, depois temos aí os meus jogos todos por aí fora, a minha coisa por aí fora, ainda tenho mais para ali espalhado, mas depois está tudo ali vou reorganizar isto tudo, temos ali o meu tripé para filmar e depois temos aqui o PC, o monitor de PC onde é que eu costumo ver depois quando faço lives e ali é onde é que eu jogo, costumo fazer isso, ou normalmente jogo ali depois, mas normalmente é aqui que eu costumo estar a jogar, porque isto vai ser isso, especificamente é o que vai servir este monitor aqui é para eu jogar e ali ver no PC o que é que estamos a fazer e etc. Depois temos aqui esta mesa, vou tentar reorganizar também, tenho o review deste comando para fazer, tenho muita coisa para fazer, o review deste comando também, aqui o meu headset, vou tentar pôr isto tudo, mas mostrando aos inscritos como eu vou montar a minha game room, isto vai ser um blog diferente, eu vou montar, portanto, como é que se deve montar, como é que se põe os cabos e etc. Como eu estava a falar, nós temos aqui um headset, vamos aqui o comando, temos de fazer o review deste comando, não sei o que andou a beber, e depois vamos falar de tudo aqui, o que é que temos aqui a falar, vou deixar aqui o unboxing do Anibo Super Mario da Wii U, vou falar sobre ele, muito fixe este jogo, adoro bastante, vou deixar o o unboxing e explicar para que é que serve isto, não é? Depois, dentro de em breve, se retoma o dentro de em breve, Demon's Souls, mas vai ser um play, não é? Está sinistro isto. E vou deixar o unboxing aí de uma grande coletânea, ainda para a semana, aqui do World of Warcraft Long Box Edition para PC. Pessoal, estejam atentos, e nós vamos falar tudo sobre pormenor a pormenor, o que é que eu vou fazer aqui na Game Room, explicar tudo, o K-News volta amanhã, amanhã vou fazer o K-News, em cada K-News eu vou divulgar um canal parceiro, para ajudar aí os parceiros e falar sobre o canal dessa pessoa primeiro e depois vamos falar sobre ele. Vamos aqui, já pus aqui os autoculantes, aqui de Bloodborne, aqui umas cenas assim sinistras, não é? E depois vamos ter aqui esta área toda, até ali, depois tem aqui as tampanas, tem aqui a cena de som, para alguma coisa, a subwoofer, está no chão, LG, aqui, depois temos aqui também mais, etc. Vamos aqui tentar ver, vou mostrar ao pessoal, a etapa para a etapa, o que vamos fazer e o que é que vamos fazer na Game Room. Pessoal, daqui é tudo, K-Games, despede-se, muito obrigado por assistirem este blog e muito obrigado por estarem a torar o K-Games no blog. É, até à próxima. Já saio para a semana, lá para a quarta-feira sai o blog K-Games a montar a Game Room. Fui, Manel, onde é que há na K-Games? Fostes e vistes onde foi K-Games. Olá pessoal, aqui é K-Games, se gostarem aqui do canal K-Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui, séries no canal K-Games e K-Games of my friends. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.